Ora viva malta, cá estamos nós, estou aqui para mais um vídeo do futebol 2018-2019 e vamos hoje fazer aqui mais um daqueles duelos entre jogadores mais baixos e jogadores mais altos. Já fizemos uma coisa assim também no Mundial, vamos agora aproveitar para fazer também aqui na Liga Portuguesa. Portanto, tenho até aqui 8 saquetas malta e a partir destas 8 saquetas vamos fazer duas equipas, uma equipa com os jogadores mais baixos que vai ficar aqui à esquerda e a outra equipa com os jogadores mais altos que vai ficar aqui à direita. Portanto, naturalmente, vamos analisar sempre cada crom para ver qual é que será a altura do jogador e aí vamos então colocar de acordo com essa altura na respectiva equipa. Portanto, vamos então começar, malta, já sabem, saquetas, estas saquetas ainda têm raspadinhas, portanto, com saquetas raspa e ganha e, portanto, vamos lá ver então o que é que corre aqui. Vamos lá, ver então quais é que serão as equipas, estou muito curioso em saber, não é? Portanto, começamos já com o jogador do Porto, o João Pedro, vamos aqui focar melhor. Portanto, João Pedro, jogador com 1,79m, não é assim um jogador muito alto, por isso 1,79m eu por agora vou deixá-lo na equipa dos mais baixos, mas vou colocar aqui. Temos o Colatas, que naturalmente vai para a equipa dos jogadores mais altos, não é? 1,96m, mesmo muito grandinho, que é o Senhora. Vamos colocar aqui. Vamos ter uma equipa, presumo, uma equipa mais defensiva daqui dos jogadores mais altos e uma equipa mais ofensiva aqui dos jogadores mais baixos. Depois temos então aqui o Galeno, que infelizmente não tem aqui a altura e, portanto, não vamos poder usar este cromo. Será um ótimo jogador, mas não dá para usar. Temos então o Raspe e Ganho, vamos ver no final. Temos já um guarda-redes, que é o Sevilar, 1,89m. O guarda-redes aqui é um bocadinho diferente, porque os guarda-redes já sabem que, por natureza, são altos e para termos para a equipa baixa, enfim, vai ser complicado. Eu vou deixar por aqui, para o caso depois aparecer outro guarda-redes, o mais alto vai para a equipa mais alta e o guarda-redes mais baixo vai para a equipa mais baixa. Depois temos o Eriberto Nova Geração, também não vai contar, infelizmente. E por fim temos o Aberun, que temos então aqui com 1,86m, parece-me o jogador já. O jogador mais alto, cá está, um defesa, portanto faz todo o sentido. Vamos lá então, mais uma. Eu tenho a opção que as 8 saquetas, se calhar, é pouco, porque não me estava a lembrar que estes cromos especiais também não têm nada de informação. Por isso, se calhar, já haverá. Ora, temos aqui mais um guarda-redes, o Charles, e portanto 1,86m, neste caso, por agora. Eu ainda não vou colocar, porque vai depender se sair no guarda-redes, mas por agora o Charles fica para a equipa mais baixa e o Sevilar para a equipa mais alta. Depois temos então aqui o Seanas, portanto eu não sei porquê, parece-me que não está bem focado. 1,81m, não é assim muito alto, não é assim muito alto. Eu vou deixar aqui no meio, por agora. Temos o Bura, portanto o jogador de 1,78m, parece-me o jogador de equipa mais baixa. Depois temos o Raspeganha, temos o Xavier com 1,82m, também este vai ficar aqui no Vimear, não é baixo, mas também não é alto. Basdost, claramente, 1,96m, claramente para a equipa mais alta. E temos o Pacheco, jogador do Santa Clara, com 1,79m, que parece-me aqui jogador mais baixo. Vamos lá, então, a mais uma. Portanto, eu vou fazer aqui um 11 mais 3 substitutos, não vale a pena fazer 7, basta 3 apenas. Naturalmente que, se calharem poucos jogadores para uma equipa, eu poderei abrir saquetas extra, logo se fará também. É Luni, portanto jogador 1,75m, claramente jogador mais baixo, vai para aqui, de certeza absoluta. Temos Raul Silva, 1,90m, também jogador defensivo, portanto vai para aqui, equipa mais alta. Temos o Jorge Felipe, 1,95m, claramente jogador para a equipa mais alta. E lá está, voltamos a ter aquele dos jogadores defensivos irem para a equipa mais defensiva. Depois temos o Rio Ave, não conta, claro. Temos o Crivelhar, jogador atão do Feirense, que tem 1,83m, é meio, mais ou menos. E temos mais um guarda-redes, cá está, portanto o guarda-redes Muriel Becker, jogador atão do Bobonenses. E tem 1,90m, portanto, naturalmente, este, por agora, é o guarda-redes da equipa mais alta. O Crivelhar está ali no meio, e depois temos o Charles, que é da equipa mais baixa, digamos assim. Vamos lá? Desta vez temos, então, o João Aurelio Mureirense, portanto, defesa, defesa com 1,85m, parece-me um jogador da equipa mais alta, mas considerando que é um defesa, se calhar nem tanto, portanto, eu vou mesmo assim deixar. Depois temos o André Sousa, também outra defesa com 1,74m, portanto, claramente, este vai para a equipa mais baixa. Já temos o Douglas, mais um guarda-redes, portanto, já temos guarda-redes, digamos, normal e substituto. Portanto, o Douglas com 1,88m, bem, muito parecidos, se vocês virem bem. Portanto, por agora, vamos colocar até assim, o Muriel e o Crivelhar são os guarda-redes da equipa mais alta, o Douglas e o Charles da equipa mais baixa. Vamos colocar aqui para se ver melhor, não é? Raspa e ganha. Depois temos, então, aqui o Neto, 1,81m, também é o intermédio. Temos o emblema do Santa Clara. E, por fim, temos o Jetson, bem, o Jetson, 1,84m, portanto, isto parece-me sempre para a equipa mais alta. Mas já vamos ver, já vamos ver. Eu, se calhar, estava-me aqui lembrado de uma coisa, se calhar vou fazer por posição, para não termos, por exemplo, imaginem aqui, uma equipa só de defesas e aqui uma equipa só de atacantes. Não faz qualquer sentido. Portanto, naturalmente, depois vou ver aqui os defesas e vou escolher os mais altos para aqui, os mais baixos para aqui, depois no meio-campo, os mais altos para aqui, os mais baixos para aqui. Estão a perceber? Acho que ficaria muito melhor. Depois temos, então, aqui, e ficam equipas mais equilibradas, em não ser aqui só defesas e aqui só atacantes, não é? Temos, então, o Fernando, 1,83m, portanto, vai para aqui. Eu já devia ter colocado ele como 3. Olha, novamente o Coatas, portanto, naturalmente não vai contar. Temos o Sasso, 1,90m, claramente para a equipa mais alta, mas também já se vê, não é? Raspe e ganha. Temos o Heriberto, saiu há bocado agora, mas agora não... Quer dizer, já não lembro se foi ele que saiu como nova geração ou assim. Saiu, saiu, está aqui. Está aqui, portanto, sai agora mesmo o Chrome normal. E é 1,81m, portanto, o Intermédio, temos o Emblema do Braga e, por fim, temos o Vítor Gomes, 1,81m. Ok, isto anda tudo à volta dos 1,80m, vocês já devem ter percebido. Vamos, então, a mais uma. Quantas é que eu já abri? Eu tinha isto separado, mas... É, exato. 5. Portanto, vamos, então, a mais uma. São 8. Faltam 3, exatamente. Temos, então, aqui o João Aurélio, jogador, então, do Moreirense. Já tinha saído, enfim. Temos, então, o Edson Farias, do Feirense. Feirense, Feirense, com 1,70m, claramente, equipa mais baixa. E a defesa. Devem ser defesas laterais, descenas centrais não podem sair, não é? Temos o Seanas, que já tinha saído, não é? Já, já. Portanto, não podemos usar. Podemos usar, quer dizer, pode-se usar para as duas, mas, já está, é o mesmo... Ainda por cima, este não tem altura, é verdade. Portanto, obviamente, não conta. Temos o Chiquinho, jogador do Moreirense, com 1,74m, claramente, para a equipa mais baixa. Emblema do Marítimo. E mais um guarda-redes, o Miguel Silva. Portanto, 1,88m. Bem, isto está muito parecido. Hoje, os dois guarda-redes do Guimarães têm a mesma altura, 1,88m. Vamos lá, então. Às vezes, andeu à rasca dos guarda-redes e hoje estão a sair 5. Já saíram 5 guarda-redes, vejam bem. Temos, então, agora, mais um guarda-redes, o Benarda. Portanto, 1,84m. O guarda-redes mais pequenininho que temos aqui. Portanto, naturalmente, vai ter, por agora, o guarda-redes da equipa mais baixa. Temos o Bruno Moreira, 1,84m. Temos o Daniel Guimarães. Mais um guarda-redes, 1,91m. Este é de Daniel Guimarães, mas é do Nacional. Portanto, 1,91m, por agora, é o nosso guarda-redes mais alto. Portanto, naturalmente, vai ser o guarda-redes por agora. Temos mais um guarda-redes. Vejam bem a quantidade de guarda-redes que têm saído, malta. Vejam bem. Portanto, Marco Pinto, com 1,81m. Guarda-redes mais pequenininho, até agora. Sem dúvida. Do Aves. Depois temos, então, o João Camacho, 1,71m. Claramente para a equipa mais baixa, no meio-campo. E temos o Acaso, 1,80m. Vendo aí no meio, para o Vitória de Guimarães. E vamos, então, à última. Ver, então, o que é que vem para aqui. Temos, então, o Pedro Sá. Portanto, jogador do Portimonense. Que é o meio-campo. E agora está lá aqui a colocar os jogadores. Acho que não coloquei nada errado. Pois não. Não. Está tudo certo. Podia ter colocado aqui algum sem querer. Temos, então, o Pedro Sá, 1,75m. Claramente a equipa mais baixa. Temos o André Clar, 1,83m. Aqui para o meio. Temos o Rodrigo, 1,76m. Também me parece para a equipa mais baixa. Raspa e ganha. Temos o Brahim. Portanto, 1,75m. Uma grande aquisição aqui para a equipa mais baixa. E temos Mandi, 1,94m. Claramente para a equipa mais alta e a ponta de lance. E depois é, novamente, Heriberto. Que já tinha saído há bocado. E pronto, Malta. Portanto, eu agora, naturalmente, eu devia ter colocado isto bem. Mas, pronto, também não faz mal. Vamos aqui fazer uma pausazinha. Vocês não vão notar nada. E para eu arrumar aqui as coisas. E a seguir já aparecem as equipas de equipa mais baixa do lado esquerdo. E equipa mais alta do lado direito. Até já. E pronto, Malta. Cá estão as equipas feitas da equipa mais baixa e equipa mais alta. Não foi muito fácil. Porque também lá está a sair muitos guarda-redes. Enfim. Mas, como podem ver, temos então aqui já as equipas feitas. Portanto, aqui da equipa mais baixa. Basicamente, são todos os jogadores com menos de 1,80m. Com exceção dos dois guarda-redes. Que não há menos que 1,80m. E também o Jonas. Porque, enfim, também não havia abaixo de 1,80m. Só havia aqui o Elune. E mesmo assim, coloquei apenas aqui como único avançado. Depois, meio campo. Muitos jogadores pequeninos. Aqui de meio campo. Portanto, o Braimi tem 1,75m. João Camacho, 1,71m. Chiquinho, 1,74m. O Pedro Sá, 1,75m. E o Bura, 1,78m. Que é o mais alto aqui do meio campo. Vejam bem. Depois, aqui na defesa. Também todos os jogadores abaixo de 1,80m. O mais alto é mesmo o João Pedro com 1,79m. E depois, mesmo aqui nos suplentes. Aqui o Pacheco também. Com meio campo 1,79m. Portanto, essencialmente, até fazer tudo abaixo de 1,80m. Mesmo assim, aqui o Jonas teve que ficar. Porque não havia possibilidade. Também não ia para a equipa mais alta, claro. Depois, a equipa mais alta. Naturalmente, como eu tinha dito. Teria uma equipa mais defensiva. 5 defesas. Sendo que o jogador mais pequeno. É mesmo o Aberuno com 1,86m. Depois, o resto é tudo 1,90m para cima. Raul Silva, 1,90m. Sasse, 1,90m. Coatas, 1,96m. É o jogador mais alto que está aqui. E também Jorge Filipe, 1,95m. Como guarda-redes. Era mesmo o guarda-redes mais alto que nos escalhou. Daniel Guimarães do Nacional. Sendo que o Muriel fica, então, como substituto. Depois, temos também aqui o João Aurélio no meio campo. O meio campo foi complicado. São apenas 3. E, mesmo assim, o meio campo, lá está. Não tem jogadores muito altos, por definição. Portanto, o mais alto que temos aqui é mesmo o Jetson. Tem 1,84m. Vejam bem. O Xavier é o mais baixo destes 3, com 1,82m. Depois, temos também aqui para avançados as duas torres. Temos base 12, com 1,96m. E Mandi, com 1,94m. Sendo que o Bruno Moreira, então, como substituto, com 1,84m. E pronto, Malta. Portanto, está feito aqui mais um joguido para passar o tempo. Espero que tenham gostado. Sim, já sabe. Eu deixei o vosso gosto muito, muito, muito importante, como sempre, Malta. Os vossos comentários também serão sempre muito bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não estiverem subscritos. Encontramos, então, em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau.